Gente, voltando aí no assunto venda consultiva, um ponto que eu bato muito é que basicamente para a gente conseguir fazer uma venda consultiva de verdade, existem quatro abordagens fundamentais. Primeira delas, é aquilo que eu estava falando, abertura, a gente tem o desafio de conseguir se conectar. Aqui, cara, a gente pode estragar a venda inteira ou ter muito sucesso, que é o quê? Cara, nos primeiros, eu gosto muito do Jordan Belfort, o Louvre de Wall Street, ele fala pra caramba isso, né? Cara, os primeiros três segundos são decisórios, você decide se a pessoa é um amador ou se a pessoa efetivamente sabe do que ela está falando. Então, durante a tua conexão, você tem que conseguir se posicionar como especialista, passar a segurança de que você está ali para ajudar e deixar mais ou menos claro o que você vai conduzir ali do momento inicial até o final, né? O Jordan Belfort tem um treinamento muito legal, depois, se quiser, eu tenho uma versão curatinha, eu arrumo, me lembro aí, me cobra, que é a linha, como é que é? A estratégia em linha, né? Que ele fala que a primeira coisa é essa, né? Você vai fazer uma cirurgia, você não quer fazer cirurgia com médico residente, você quer fazer com um cardiologista que já está há 50 anos operando os outros. Então, em vendas, a gente tem que ter isso. Outra coisa é energia, né? Tipo, cara, imagina, você fala com uma pessoa de energia baixa, você já desanima, né? Quando você fala com uma pessoa de energia alta, parece que você se empolga, quer ir junto, você quer ir junto, né? E em vendas, a gente tem um desafio, quem trabalha diretamente com vendas sabe, que ao longo do dia a gente vai tomando porrada, eu falei, né? A gente começa motivadão, aí vem a primeira, aí vem a outra, aí vem teu chefe, aí tu sai igual o Rock Balboa, né? Tipo, já com o olho, assim, fechado, né? E aí você tem que continuar dando energia, porque se você não botar energia, você não vem. Então, é um grande desafio a gente manter essa energia alta. Beleza, superei a abertura, consegui me conectar, passei do muro, né? Pensa ali que você é um hacker tentando entrar no firewall. Tem que passar pelo firewall, enquanto você estiver fora, você não tem poder ainda. Você passou, você tomou o controle. Uma coisa que eu conto, né? Estava contando isso para o meu cliente outro dia, aí ficou todo mundo olhando assim. Quando eu era mais novo, eu aprendi a hipnotizar, né? Aí eu, putz, cara, e a hipnose é irada, né, cara? Tipo, você faz várias paradas. Mas... Ela é bem simples, né? Basicamente é um exercício. Só que, cara, depois que você jogou a pessoa no estado de vigília, acabou, você tomou o controle. Existe um negócio chamado super ego, que, tipo, você não consegue convencer os outros a abelga de privado, a não ser que elas têm um hábito de abelga de privado, mas existe o super ego que nunca desliga, mas o restante você consegue fazer uma série de alucinações e tomar o controle de uma maneira absurda, assim, da pessoa, né? Tipo, RGC músculo, fazer a pessoa sentir cheiro que não existe, fazer, usar um óculos e fazer a pessoa ver todo mundo pelado. Aí os meus amigos falaram assim, cara, faz essa parada de ver todo mundo pelado. E aí um amigo meu, uma vez, eu falei, cara, mas o que você está vendo, cara? Ele falou assim, cara, eu estou vendo em detalhes. A mente humana é animal, né, cara? Ela constrói a parada perfeitamente. Mas, assim, e aí uma coisa que... E por isso que eu gosto tanto de técnicas, de porra de métodos e tal, é que a hipnose, tipo, ninguém consegue explicar exatamente o que é a hipnose, né? Freud acredita que é uma simulação, então, tipo, a pessoa não está fazendo aquilo, mas ela está fingindo como se estivesse num teatro, só que ela está fingindo num nível inconsciente. Só que o que é impressionante na hipnose é que ela tem um poder muito grande de controle. E a partir do momento que você consegue seguir o exercício e você jogar a pessoa no estado de vigília, cara, é absurdo, assim, tipo... E nem todo mundo você consegue, né? Tipo, de dez pessoas, tem duas que vai ser fácil, duas que vai ser impossível e seis que vai dar trabalho, né? Aí eu fui no Fire, não sei quem já foi lá em BH, tem um evento de marketing do Hotmart, aí estava aquele Pong Lee, sabe quem é? Um chinesinho que tem um canal no YouTube com milhões e milhões de inscritos. Sim. Sabe quem é? É um Pong. Ele é engraçadão. E aí ele hipnotizou geral. E a primeira coisa que eles fazem é isso, né? Ele faz todo mundo botar a mão, fazer o teste da cola, né? Então, junta os dedos, aí imagina que tem uma cola, ele vai com a conta de um a três, a galera... Quem trabalha sabe. Esse aí está entre os dois extremamente fácil. Esse é o que você separa e hipnotiza, porque você vai brincar com a cabeça do cara. Mas... Por que eu estou falando isso tudo? Porque depois que você botou o cara no estado de vigília, meu irmão, o jogo é teu. Então é um pouco parecido com isso aqui. Vendedor macaco véio, velho. Tipo, o meu sogro. Caraca, eu ia com umas reuniões com ele, ele chegava, sentava na frente do cliente. E o Flamengo? Cara, ele estava... Cagava. Ele está aliando, ele torce para o Juventus. Não está nem aí para o Flamengo, entendeu? Mas ficava 15 minutos, falando da seleção, da escala, que o técnico é burro e sei lá o quê. Cara, depois desses 15 minutos, começava a reunião comercial. Cara, ia para um outro nível a conversa. O cara, tipo assim, já tinha ido para uma outra relação. Isso é rapor. Então, a nossa cabeça, ela é muito falha, cara. Igual esse mecanismo que eu expliquei agora, de ter memórias passadas que usa para tentar interpretar uma situação, o nosso cérebro está o tempo inteiro tentando economizar energia. E aí, se a gente conseguir achar uma semelhança, de qualquer ponto que seja, a partir daquele momento, o cara te entende 100% como se fosse um amigo. Caraca, cara, a hipnose é, eu sento a pessoa, falo no mesmo tom, posiciono meu dedo mais ou menos a 15 centímetros entre os dois olhos, faço com que as pálpebras ficam pesadas, aí você fala, senta suas pálpebras cada vez mais pesadas. Aí a pessoa faz assim, tipo... Aí, eu vou contar de 1 a 3, se o olho não continuar aberto. Agora eu estou hipnosezando todos vocês, tá? Sacanagem. Mas aí a pessoa vai... Cara, você vê a pessoa, tipo assim, pum, caindo. E aí depois que a pessoa, tipo, cai, você faz ela imaginar uma escada, ela desce a escada. Quando você pega o cara desses dois aqui, a face da pessoa muda. Porque, tipo assim, você faz ela ir relaxando o corpo, você fala, senta seus músculos se soltando, cada vez mais solto, sabe? Cara, a pessoa relaxa, tipo assim. Sabe aquela pessoa dormindo chapada, que, tipo, fica meio sem expressão, sabe? Sabe, tipo, que bebeu todas e caiu. É isso que a pessoa fica, tipo assim, o músculo do rosto solta. E aí quando você joga ela no estado de vigília, você deixa... É igual a programação, né? Você tem que botar em dose pra poder executar o programa. Então você deixa uma programação pra toda vez que você fizer essa mesma programação, você jogá-la de volta pra lá. Então vocês já repararam, né? Que o Fábio Plantas vai lá, o cara tá falando aí, vem dormindo, é o cara, pum, cai. Tipo, é isso, entendeu? Então, normalmente eu coloco uma... circular aqui o front da testa, a pessoa volta. E é sempre nesse estado que você deixa a programação. Então nesse estado você coloca e tira. Pra mim, a gente tem que fazer a mesma coisa na abertura, só que sem ter esse tempo todo, né? Se não sei o quanto você leva pra fazer uma venda. Dois anos. Mas... Cara, fundamental. Conseguir achar uma semelhança, conseguir achar alguma coisa que te permita criar o rapport, sair da zona do estranho pra alguém próximo. Então se você achar... Ah, cara, tipo, os seus navegantes, é legal que ele mostra muito isso. Vocês viram, né? Estudamos na mesma escola, temos amigos em comum, temos alguma coisa em comum, torcemos pro mesmo time. Quanto mais é ao melhor, mas não tendo, né? A gente dá um somebody love, finge que gosta do Flamengo, e aí funciona. Mas a partir do momento que você saiu da zona do é um estranho querendo me empurrar alguma coisa para o cara que tem alguma coisa em comum comigo, provavelmente é um amigo, as coisas vão subir muito melhores, e você tem que conseguir superar isso durante a tua etapa de abertura. Na etapa de investigação, o teu grande objetivo é descer na necessidade do teu cliente, né? E aí, aquilo que a gente viu no Antony Robbins. Muitas perguntas. Cara, perguntas abertas nos ajudam a achar o cenário. Você percebe que ele começa indo em perguntas abertas, perguntas abertas, perguntas abertas, mapeei, achei um ponto de entrada. Nesse ponto, eu começo a fazer pergunta fechada. Ele foi, o que é vida para você? O que é felicidade? Sei lá o quê. Chegou num ponto, é o seu pai ou a sua mãe? Ela, meu pai. Então você viu que ele foi, tipo, começa amplo, você faz, igual reconhecimento de terreno, você faz reconhecimento de terreno, começa a achar ali quais são as suas hipóteses, eu estou anotando o tempo inteiro, eu só consigo fazer reunião comercial com um caderninho na mão. Vou anotando, achei quais foram as minhas hipóteses, com base nelas, eu vou começar a fechar em cima das minhas teses. É muito legal você fazer essa preparação antes, tipo, cara, vou conversar com o prospect, vou visitar o site dele, vou visitar o LinkedIn dele, vou mostrar isso para vocês na prática. Vou tentar entender tudo o que esse cara faz, vou tentar criar algumas teses de possíveis problemas que esse cara está passando e durante a minha ligação eu já fiz o meu dever de casa. Não é ali que eu vou descobrir quem ele é, ali eu vou tomar o controle da situação. Cara, se você fizer isso, eu aposto contigo que não tem como. Se o cara tiver budget, não tem como perder uma venda. não tem como perder uma venda. Beleza. Na investigação, o meu grande objetivo é achar quais são as dores desse cara, quais são as necessidades, quais são as demandas não atendidas, por que esse cara está falando comigo e o que eu vou usar como ponto de dor para levar esse cara para a solução. Achei. Circulei, fiz ele admitir, pode ser por spin, pode ser por GPCT, pode ser por bunch, eu vou explicar um pouco as duas metodologias, mas basicamente o teu grande objetivo é tentar achar qual é a grande necessidade ou qual é o grande objetivo que esse cara está buscando. Com essas coisas em mão, o meu próximo passo é caminhar. Ao longo de todo o caminho, eu estou sempre ganhando autoridade, então o cara, ao final de uma ligação, ele tem que saber, sair sabendo mais do que ele sabia antes. Ele tem que saber com alguma informação ou com algum insight útil que ele fala o seguinte, cara, toda vez que eu falo com o Thiago é muito bom porque eu aprendo alguma coisa. Vocês precisam pensar nisso. Como é que eu agrego valor frente à situação desse cara? Por isso que é difícil trabalhar de forma generalista, porque é difícil você entender de todos os mercados. Quando você, tipo, clusteriza e segmenta um pouco mais, é muito mais fácil você entender quais são os problemas mais comuns. O cenário se repete. E aí quando o cara começa a descrever a história, você fala assim, cara, eu já vi essa história 10 vezes. E é muito fácil. E para o cara, ele acha que você é bruxo. Você fala assim, então, você está com um problema de origem, de source no teu Google Analytics, 80% dos teus visitantes você não sabe de onde vem. Cara, como você adivinhou? Não, não é que eu adivinhei, é que eu já falei com 30 caras que falam o mesmo problema. Entendeu? Sei lá, inadimplência na escola. Você já falou com 30 escolas, sabe que o maior problema que os caras têm é que o pai não paga o negócio. E obtenção de compromisso. Muita gente acha que a obtenção de compromisso só acontece no final da venda, no momento da assinatura do contrato. Então, agora a gente está firmado. Foi aquilo que o Ricardo descreveu do atendimento com a HubSpot. Ao longo de toda a etapa, você vai arrancando o compromisso. O que que acontece? O que que é fundamental? Tipo assim, tem muito vendedor que pega aquela imagem lá de servidão e tal. Ah, com licença, obrigado. Cara, porra nenhuma. Pé na porta, mostrar que é você que está ali, entendeu? Ó, o negócio é o seguinte, eu estou aqui para te ajudar, eu quero te levar para um novo patamar, vou trabalhar para você realmente conseguir o que você quer. só que algumas coisas vão ser entendidas. A primeira delas é, do momento inicial até o fechamento do contrato, eu não ganho nem um centavo por isso. Então, eu estou trabalhando de graça para você. Tem que tomar cuidado. Eu sou grosso, eu gosto de amaciar a carne, entendeu? Mas, dependendo do cara para pegar mal, o cara vai para aquele lugar e eu vou atrás do teu concorrente. Ferrou, acabou a venda. Mas não dá. Mas assim, de maneira delicada, talvez não tão pesada como eu estou falando agora, o que vocês têm que entender é, o cliente tem que assumir compromisso contigo para valer a pena o tempo que você está investindo. E aí, a gente tem que sair da postura de, porra, por favor, fecha o meu contrato para, cara, sou especialista, sou um profissional que estou te prestando um serviço e não estou te cobrando nada por esse serviço nesse momento. É claro que eu estou investindo esse tempo. Isso tudo porque eu acredito que a gente possa vir a fazer uma parceria que vai ser benéfica para ambas as empresas. Mas daqui até lá, é fundamental que você respeite os nossos acordos. E aí você vai fechando acordo ao longo de todo o negócio. Então, primeiro, 15 minutos, qualifiquei e entendi que o cara é uma oportunidade. Beleza, olha só, a gente vai fazer uma reunião, eu preciso de mais ou menos uma hora, eu vou precisar te fazer algumas perguntas sobre o seu negócio porque eu tenho que efetivamente entender se eu consigo te ajudar ou não. Eu preciso descer no detalhe, entender seu atual cenário, entender os problemas que acontecem, quais são as consequências dele e qual o possível caminho de solução. Para isso, eu vou precisar que você reserve um tempo na sua agenda, eu vou precisar te fazer algumas perguntas e preciso que você seja 100% honesto para eu entender se de fato a gente pode trabalhar junto ou não. Beleza? Beleza. Cara, o cliente não pode furar a reunião. Se o cliente furar a reunião, cara, você vai ter, cara, botei na minha agenda, eu separei o meu tempo. Pô, assim, o mínimo o cara tem que respeitar isso. E aí, isso é um compromisso prévio que você vai tendo. Beleza, fiz a reunião, conduzi tal, 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 tal. Bacana. Fiz todo o diagnóstico, entendi o que está acontecendo, sei onde o cara está perdendo dinheiro, sei onde ele está ganhando, sei o que eu preciso fazer para resolver. Agora eu vou desenhar um caminho de solução para você. Só que para eu desenhar esse caminho de solução para você, eu preciso que você, na tua ponta, faça isso e isso. E aí, são os deveres de casa que você dá para o cara e ele precisa trazer para a próxima. Quanto mais complexo a sua venda, mais você vai precisar fazer isso, quanto menos complexo, menos você precisa. Mas o que é fundamental? Você ir fechando as portas e pegando o compromisso na outra ponta. O Matt fala muito que tem três portas que a gente tem que fechar. Se fechou as três portas, tem venda. Se deixou uma aberta, você vai perder negócio. A primeira porta é você tem um problema que não dá para continuar vivendo com esse problema e para você é uma prioridade resolver esse problema? É uma prioridade. Cara, você tem que... Não é você chegar a essa conclusão, você tem que arrancar isso da boca do cara. Porque você vai usar isso contra ele desse dia até o final da venda. Quem é casado sabe. Minha mulher vai sair e ela fala assim, cara, vamos para o cinema? Vamos. Qual filme você quer ver? Eu não sei. Como você não sabe? Eu não sei. Escolhe um filme. E esse aqui? Você acha que é bom? Pode ser. E esse? Talvez seja. E esse aqui? Se você gostar, ele vai ser bom. Por que eu faço isso? Porque eu escolho o filme e chego no final e falo, nunca mais você escolhe um filme. O que acontece com você é isso? Eu prefiro não assumir o compromisso e deixo ela assumir porque se for ruim a culpa foi dela. Eu falei, cara, Marvel, nós vamos viver Thanos e tal. Não, nem ferrando. Mas é isso. Então é um pouco parecido com isso. Você tem que fazer o cara assumir um compromisso na outra ponta. Então, gastei aqui a minha energia, fiz o diagnóstico e a gente, primeira porta, é uma prioridade para você resolver esse problema? É uma prioridade. Só vai levar o cara para o diagnóstico para uma hora de call o cara que tem um problema e quer uma prioridade resolver. Se não for uma prioridade, você vai falar assim, cara, olha, eu estou entendendo agora que para você não é uma prioridade resolver esse problema. Eu acho que você tem outras coisas dentro da sua empresa. Então, para economizar o nosso tempo, eu acho melhor a gente não avançar nesse papo a não ser que isso mude o cenário dentro da sua empresa. Eu fiz isso com um cliente, peguei para o cara, me dou loucos. Aí o meu vendedor está tratando lá, pediu ajuda e tal, o cara é muito arrogante e tal. O cara formado em Harvard, imagina. Imagina, ele quase tinha certeza que era Deus, aquele nariz assim, impecua. Aí, conversando com ele, ele falou assim, cara, eu trabalho, eu dou um tipo de consultoria e estratégia que eu quero ser tão discreto, mas tão discreto ao ponto de ser notado. Eu falei, pô, eu ia que você descobrir como é que faz isso. Me ensina, que você é tão discreto, tão discreto ao ponto de ser notado. E aí, fui conversando com ele e ele falando todo o tempo que não pode propagar os clientes, que ele é uma empresa de poucos clientes, mas que ele gostaria de ter um marketing melhor. Eu falei, cara, olha só, você me falou, você quer ser tão discreto, tão discreto ao ponto de não ser notado e que você não quer todos os clientes. Por que você está conversando comigo se eu te ajudo com o marketing? Ele, não, mas é porque eu entendo que hoje a nossa comunicação não está profissional. Falei, então, cara, deixa eu te falar, eu acabei de olhar aqui no Sem Rush a visitação do seu site, aparentemente você está tendo seis visitas por mês. Provavelmente deve ser você ou seu sócio e talvez o teu filho. Então, se você quer ser tão discreto, tão discreto ao ponto de não ser notado, você está conseguindo. Eu não preciso te ajudar nisso, você está mandando bem. Aí ele, ai, Tiago, eu gosto da maneira como você me provoca e tal. E chamou pra já estar louco. Não. E chamou pra já estar louco. Aí eu assim, tipo, cara, olha só, deixa eu te explicar, se eu for fazer um diagnóstico com você, esse era o caldo de 15 minutos, se eu for fazer um diagnóstico com você, eu vou gastar muito tempo e pra mim não é interessante investir o tempo que eu vou investir se não for uma prioridade pra você resolver esse problema. Você está me dizendo que você não quer ser notado, você está conseguindo, você não precisa da minha ajuda. Eu só vou conseguir te ajudar se você quiser ser notado. Não, e tal, e aí, tá bom. Tipo assim, aí eu dando coaching pro vendedor, eu estava fazendo essa venda pra ensinar o cara, o cara, eu de todas as maneiras tentando sair, não consegui. Aí lá fui eu gastar energia, fazer, entrei no Say Rush, entrei no Analytica, fiz todo, fiz um relatório enorme, apresentei pro cara, virou, deu nada. Assim, tipo, sabia que não ia virar. E ainda botei o preço assim, tipo, cara, ó, pra gente fazer essa estratégia que você quer, custou 80 mil, acho que o de média era 15, né. Eu queria que ele, tipo, não, porque eu sabia que ia dar conversar aqui internamente, te dou uma resposta e tal, falei, cara, beleza, consegui o que eu queria. Mas é isso, você tem que, ao longo de toda a tua negociação, ir obtendo compromisso. Cada vez que você trabalha um pouquinho pro teu cliente, você tem que querer sempre alguma coisa de volta na outra ponta. Se for, cara, assim, dessa maneira, você toma o controle da venda. Se é o cliente...